Deixa eu fechar a porta porque eu não quero ninguém achar que eu sou estranha Oi gente! Olha que cacete Eu voltei Jesus Cristo essa cadeira, não posso me mexer muito Eu acabei de chegar em casa e desde ontem eu tava com essa ideia de gravar um vídeo Que eu ia explicar tipo, todo o processo que eu entrei na faculdade e tal Porque eu não expliquei no outro vídeo, eu literalmente cheguei Oi gente, eu tô aqui na faculdade E agora eu vou explicar né, como foi o processo pra eu entrar e tal São 9 horas da noite, eu tô gravando esse vídeo Eu ia gravar amanhã, mas como eu já passei maquiagem porque eu saí mais cedo Eu falei, pra que eu vou estragar esse delineado se eu posso gravar agora né E cá estou eu Eu escrevi as coisas aqui Eu sou bem perdida mesmo, então tem um negócio desse aqui que vai me ajudar Bora começar! O nome do vídeo Como foi o processo para entrar Pra explicar o processo Eu vou ter que assim, falar um negócio antes Aqui nos Estados Unidos tem dois tipos de faculdade Tem faculdade tipo universidade Que você, a gente vê nos filmes, pessoas tipo, dormem em dormitório e essas coisas Tipo, é, dormem em dormitório Quando eu explico pra alguém eu explico desse jeito Tem a universidade e a Community College Que é o que eu tô fazendo no caso A Maggie faz faculdade na Texas State State E tipo, lá é todo mundo tipo, caralho, eu faço faculdade na Texas State Você dorme lá, aí tem tipo, você mora longe Que tipo, a Community College tá tipo, tudo aqui perto Porque você só vai pra faculdade pra fazer as aulas E muita gente, tipo, muitos americanos fazem isso também Porque é uma maneira de salvar dinheiro Tipo, enquanto você ia pagar 30 mil no ano da sua faculdade Você paga tipo, mil dólares Só pagando as aulas Porque tipo, você mora em casa Aí você não tem que pagar Dormitório Se você mora no dormitório Você tem que comprar esse negócio que é tipo, a comida Então tipo, você tem comida ilimitada Por... Tem tipo, a comida ilimitada lá Aí você come, tipo, você vai comer Quando você quiser Pra você entrar na universidade, como eu falei Você tem que fazer uma prova Que aqui é tipo um Enem Tá aqui Chama SAT ou ACT Basicamente três coisas Que é a sua nota Nesse SAT e ACT A maioria das faculdades pede pra você fazer uma carta sobre você Sobre você, tipo, é literalmente Faça uma redação Isso, uma redação, não uma carta Estúpera Eu tô editando aqui Eu esqueci de falar a terceira coisa A terceira coisa é Uma prova pra testar seu inglês Que chama TOEFL Esse aqui Chama isso aqui Você precisa disso aqui também O nome da minha Community College é Houston Community College É a faculdade nos Estados Unidos Que mais tem aluno internacional Aqui tem dois tipos de mensalidade Ou você paga a mensalidade das pessoas que moram no Estado Ou as pessoas que não moram no Estado Ou você é estudante internacional Quem mora no Estado Tipo, paga os impostos dos Estados Aí por isso que é mais barato Aí quem não é do Estado Paga mais caro Tá pagando mais caro de quem é do Estado E tem nós Que nós Toma no cu Nós tem que pagar O triplo dos três juntos Mentira Eu exagerei um pouco Mas assim A diferença é bem Assim mesmo E agora eu vou falar Por que eu decidi fazer Community College E não sossegar meu cu E ficar no Brasil Eu queria muito voltar pra cá Porque não sei se você sabe ou não A minha ligação com a minha host family Que eu fiquei aqui Quando eu fiz meu intercâmbio É tipo, muito grande As duas filhas desse casal Tipo, literalmente São minhas irmãs E a gente se dá muito bem Então eu queria voltar Tipo, eu fiquei com muita saudade Falei, quero voltar Como que fazer a universidade aqui Não tava no meu Planejamento Não é planejamento Estúper Caralho, esqueci Não tava no meu orçamento É... Eu pensei em fazer Community College Nossa, esse vídeo deve ser Sabe aqueles vídeos Tipo, toma um shot Toda vez que eu falo Community College Se você quiser ficar doidão Escuta esse vídeo Toda vez que eu falar Community College Toma um shot Voltando aos motivos Que eu vim pra cá Pra isso Porque eu ia salvar muito dinheiro E quando você faz Community College Você tem a opção De transferir pra essas universidades depois O que é muito bom O que é o que eu planeje fazer Outro motivo É porque eu não fui bem No SAT E no ACT Tipo assim Eu tirei 22 E a faculdade que eu queria Eu não ia conseguir entrar Então Não ia entrar do mesmo jeito E uma coisa boa Quando você faz Community College Tipo, eles tão cagando Pra as notas que você tirou no ensino médio Então, tipo assim Se você cagou no ensino médio como eu Agora quando eu aplicar pra universidade Eu não vou ter que mostrar minha nota do SAT Do ACT Ou tipo, minha nota do ensino médio Porque tipo, agora Tudo que eles vão contar Vai ser as minhas notas da Community College Uma das coisas que mais pega assim Pra ir pra universidade É pagar a room and board Que é a comida e a estadia E a minha família Tipo, a minha família daqui Eles falaram Meu, vem pra cá Tipo, vem pra cá Faz Community College E fica com a gente E eu fiquei Hello Eu não tô pagando moradia Nem nada Porque Eles não querem que eu pague Tipo, eu ofereci Óbvio que eu ofereci A única coisa que eu preciso pagar É a minha mensalidade do colégio Então, tipo Não ficou tão pesado pra mim Por causa disso Então, é por isso que eu tô aqui Quais são os meus planos? Os meus planos é isso You better stop Mandar benzão agora Pra eu conseguir transferir Pra uma universidade depois E quem faz isso de transferir Igual o que eu vou fazer Basicamente é assim Aqui nos Estados Unidos Quando você vai pra faculdade Você tem que fazer Umas classes que tipo Não importa Se seu curso é Enfermagem, direito Ou letras Você vai ter que fazer Inglês 1 História História dos Estados Unidos Uma classe que eles chamam de EDUC Matemática Estatística Então é isso que as pessoas fazem Elas fazem essas matérias Que são obrigatórias Pra todos os cursos Na Community College E depois eles conseguem Transferir pra universidade Se você tem o crédito Pra aquela aula Você não vai ter que fazer Na faculdade Então, tipo Quem vai pra universidade Por quatro anos Você tem a opção de fazer Dois anos de Community College E dois anos de universidade Vai ter a mesma carga horária E você vai fazer As mesmas aulas Só que você tá juntando dinheiro Porque você tá fazendo Essas classes Alguma coisa assim Vou botar desse jeito Porque eu não sei explicar melhor Aí eu fiz isso E tipo Depois de uns dois dias Tipo Ah, você foi aceita na faculdade Que não sei o que A gente fica feliz De ter você aqui E blá 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 Aí eles me mandaram uma lista De todos os documentos Que eu precisava mandar pra eles Que foram Eles precisavam de uma carta do banco Explicando que eu Que meu pai tinha condição De me bancar aqui Todos os anos da minha faculdade Então, tipo A minha faculdade Eles estimaram Um valor lá E meu pai teve que tipo Ir no banco E falar assim Alô Santander Eu esqueci o nome dessa carta Vou botar aqui Mas ele ligou pro banco Falou assim Preciso dessa carta E eles já mandaram inglês E tal Aí não teve que traduzir nada Essa foi a primeira coisa Outra coisa que eles pediram É a vacina de meningite Que no caso eu já tinha Porque eu tive que tomar Quando eu Ai Ai Quando eu vim pro intercâmbio Então eu já tinha Então eu tive que Pensar nisso E tá Aí depois que você manda A carta do banco Confirmando que você Que você tem o capital Capital pra pagar a faculdade Eles vão te mandar um documento Pelo correio Que chama I-20 E nesse I-20 É o que você vai levar Pro consulado Você vai chegar Pro seu I-20 E fala assim ó Dá meu bicho No I-20 vai tá tipo Quando começam suas aulas Quando Tipo uma estimativa De quando vai terminar Aí fala o seu curso Ah deixa eu falar o meu curso Que muita gente perguntou isso Meu curso é enfermagem Eu vou fazer enfermagem aqui São quatro anos Igual no Brasil É isso É isso que eu quero fazer Aí tem o nome da faculdade Que você vai fazer Assinatura do diretor Acho Sei lá E você levando esse Esse papel Pra tirar o visto Acho que realmente Não tem chance De eles negarem o visto Pra você E é isso gente Parece fácil Porque é fácil Tipo Au Eu acho que se você tiver em mente De fazer uma universidade Aí você tem que realmente Pensar bastante Porque Você tem que se preparar Pro SAT Pro ICT Você tem que fazer o TOEFL Que eles pedem Mas pra minha faculdade No caso Eles me deram duas opções Ou eu fazia o TOEFL Que era 300 dólares Ou eu fazia uma prova De 29 dólares Quando eu chegasse no Aqui Óbvio que eu escolhi A prova de 29 dólares Mas é muito mais fácil Entrar na Community College Porque a universidade Aqui tem muito nome Sabe Então tipo Eles querem os melhores Dos melhores alunos Da faculdade deles Mas como Community College Você só vai pra fazer Suas aulas Pra receber o crédito Pra depois transferir Pra universidade Eles não pensam muito Então tipo Acredito que qualquer um entre Esse vídeo já tem 23 minutos E eu tô com muito medo Que eu não tenha explicado direito E tá faltando informação Agora eu vou responder Umas perguntas Que me mandaram Que eu postei no Instagram Postei isso aqui no Instagram Pra se alguém tivesse uma dúvida Tipo certa Que eu ia responder Tipo A pergunta E eu escrevi aqui Meu Deus Olha essa letra Tá um garrancho Será que eu vou entender Minha própria letra? Me perguntaram Se precisa fazer o SAT Para a minha faculdade Não precisou Perguntaram também Se eu ganhei bolsa Eu tô pagando mensalidade Tô pagando mensalidade Infelizmente Como foi conversar Com sua antiga host family Pra você ficar com eles? Eles me ofereceram Se eu tentei entrar Em outras faculdades normais Antes de entrar Pra community college Sim Quando eu tava no meu intercâmbio Tipo Meu sonho Eu fiquei fascinada Assim Quando eu fui fazer Tour pela faculdade Aí eu fiquei com isso na cabeça Não Vou pra universidade Vou pra universidade Vou pra universidade Mas não fui Não tô lá Mas eu sim Tentei Eu Estudei pro SAT Pro SAT Mas não foi o suficiente E tipo O dólar só aumentou E meu pai falou assim Amada Não vai rolar Se a Meg estuda No mesmo estado que eu Sim Ela estuda Ela tá em São Marcos Duas horas e meia daqui Se eu vou transferir Pra outra faculdade Eu vou Se Deus quiser Eu vou pra Sex stay Também Daqui dois anos Amen Começa minha faculdade Em centembro Alguma dica? Tenho Tenho várias Tenha uma agenda Tem muita lição de casa Então Você precisa ser muito organizada Uma coisa que eu não sou Mas tô tentando melhorar Como são as aulas Minha rotina E como eu fiz pra entrar Como eu fiz pra entrar Já expliquei Como são as aulas Por não ser universidade Tipo Não tem aquelas salas Grandonas Que parecem um teatro Não é assim as minhas aulas É tipo Igual a do colégio Tipo As cadeirinhas Tipo 20 pessoas na sala E só E como é a minha rotina Eu tenho Minhas aulas começam Nove e meia E terminam Cinco horas da tarde Mas isso porque Era a única coisa Que ia servir pra mim Porque como eu não tenho Um carro aqui Eu preciso que a minha Rushman me leve Pra estação Do ônibus E me pegue depois Então tipo É o horário que ela sai Entrando no trabalho Então é o horário que eu saio Da faculdade Eu fico lá Estudando Fazendo lição Qual foi a etapa Mais difícil Em relação à inscrição? É... Não a mais difícil Mas o que mais demorou Foi tipo Esperar Meu I-20 Chegar Que demorou tipo Acho que umas três semanas Aí quando chegou Meu I-20 Eu já fui lá No... No... No site do consulado Marquei minha consulta Minha consulta não Minha entrevista E... Deu tudo certo Você foi por agência Ou se inscreveu Diretamente na faculdade? Eu me inscrevi Diretamente na faculdade Não pedi ajuda de ninguém Uhul! Eu entrei no site da faculdade Fucei lá O que que precisava Pra... Pra eu me inscrever E... Foi assim que foi Será que eu falei tudo? Será que eu falei tudo Que eu precisava Espero que eu tenha Explicado certinho Porque... Eu não sou muito boa Em fazer vídeos assim Sentada Tentando explicar a coisa Porque assim Eu não sei de nada Todo esse processo Eu fiz em setembro Eu não lembro nem O que eu comi ontem Não consigo fazer Esses vídeos sentados Esses vídeos sentados Assim olhando pra câmera Conversando Porque assim Eu não tenho saco pra isso Mas esse vídeo foi necessário E... Tocando na mesma tecla aqui Se eu não respondi A sua dúvida Pergunta pra mim E eu tento responder Espero que você tenha Obtido algum conhecimento Nesse vídeo Porque se não Se não Eu peço Minhas desculpas Acho que acabou por aqui Não tem mais nenhuma pergunta Acho que eu respondi Espero Espero que eu tenha respondido tudo Dá seu like Ativa o sininho Brincadeira Isso gente Falou família Tchau tchau É a cadeira Juro que eu não tô peidando Tchau